Lalalalalala Fulheim Israel Peruano O som que vai tocar no seu paredão Olha Tá tudo bem, não precisa se estressar Vou te falar, não vou parar por aqui Fiquei encantado logo assim que te vi Me viciei quando dancei com você No seu ouvido, deixa eu sussurrar O que é gostoso, não vou mostrar aqui Vem pro meu cafufo, a gente vai descobrir Você não vai resistir Vou te bagunçar O seu batom vou borrar Tu vai viciar Joga pra cima e balança, se bala vai Chapeira Arrubiado do cross Tá com nós Tá tudo bem, não precisa se estressar Vou te falar, não vou parar por aqui Fiquei encantado logo assim que te vi Me viciei quando dancei com você Seu ouvido deixa eu sussurrar O que é gostoso, não vou mostrar aqui Vem pro meu cafufo, a gente vai descobrir Você não vai resistir Vou te bagunçar Vou te bagunçar Vou te bagunçar O seu batom vou borrar Tu vai viciar Tudo vai, 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 vai Olha, vou te bagunçar Olha, vou te bagunçar O seu batom vou borrar Olha, tu vai viciar Tu vai, vai, vai Paredando com forte É, esse aí toca no volume 50 Eu sei que você gosta É por isso que eu gosto Pra tocar em tudo que é paredão nesse verão Oi bebê Oi bebê Cadê você Tô com uma proposta aqui pra te fazer É diferente Um pouco safada Eu bolei um game pra gente zerar lá em casa Vai rola malícia, bebê Tenha um pouco de sorte Já sabe que a nossa intenção é se pegar bem forte E se gosta dá uma ideia a gente vai fazer Joga o dado pra cima e deixa ele escolher Jogou! E eu vou jogar o dado E quando cair Se parar no quarto Fica de quatro pra mim Eu vou jogar o dado E quando cair Se parar no quarto Fica de quatro pra mim E se cair no um Tapa no bombom Se cair no dois Fica no depois Se cair no três Me pega outra vez Se cair no cinco Tu fica comigo E se cair no seis Tudo outra vez E se cair no seis Tudo outra vez Os seus sons Sons para bailar Israel peruano Tchau, meu boy! Vai! Eita, Cláudia pipocada, eu sei que tu gosta Vai, bebê Cadê o senhor? Eu tô com uma proposta aqui pra te fazer É bem diferente Um pouco safada Eu bolei um game pra gente zerar lá em casa Vai, rola malícia, bebida e um pouco de sorte Já sabe que a nossa intenção é se pegar bem forte E se gosta da minha ideia a gente vai fazer Joga o dado pra cima e deixa ele escolher Joga em cima, joga, vai! E eu vou jogar o dado E quando cair Se parar no quarto Fica de quatro pra mim Eu vou jogar o dado E quando cair Se parar no quarto Fica de quatro pra mim E se cair no um Dá pra não vou morrer Se cair no dois Fica no depois E se cair no três Me pega outra vez Se cair no cinco Tu fica comigo E se cair no seis Tudo outra vez E se cair no seis Tudo outra vez De novo novamente Repete, vai! Ah, 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 ah Joga o manete que vai É o maradão das primas Ok, ok O molho chegou, cê não pediu? Vai, joga o manete Eu sou no verão do seu paredão Bate, pulo, piti Joga o manete Bonito Moura, meu patrão Esse é E sabatou com as amigas Na praia de Jacumã Chama as primas, colega Também chama as irmã Hoje vai rolar Eu tô embrasadão É na beira da praia Liguei meu paredão Aumentei o volume Botei o Israel Aí você rima no que quiser Ela bota a mão 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 Sábado com as amigas na praia De Jagomba chamas primas Colega, também chamas irmã Hoje vai rolar, eu tô embasadão É na beira da praia, eu lidei meu baridão Aumentei o volume, botei o peruano Vai tocar, se eu não me engano não vai Ela bota a mão, ela bota a mão Hoje ele vai no chão Ela bota a mão, ela bota a mão No joelho, essa outra tá boa Ela bota a mão, ela bota a mão Vem no joelho, vai no chão Ela bota a mão Lá bota a mão, ela bota a mão Esse menino é bom, eu disse que era Tão no mão Estamos ao vivo Meu amigo Ivan, rei dos acessórios Lembrando que eu estou bem vestido Aeroformer É Vai aqui pra frente, é só pra frente Joga um ano Quando você escuta essa guitarrinha, você fica louco As meninas adoram As meninas adoram É Vai Ai caramba, que coisa maluca Ai caramba, que coisa maluca Kikacabunda, 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 kikacabunda Kikacabunda, 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 kikacabunda Maria Mariazinha, tô querendo te pegar Vou pegar você no colo e te fazer Maria Mariazinha, tô querendo te pegar Vou pegar você no colo e fazer Ai caramba, que coisa maluca Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta Senta, senta, senta Ai caramba, que coisa maluca Kika com a bunda, 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 Kika com a bunda Madibu no beat, ok? Vai, que é do bolo O nome dele é Alisson do posto Eita, isso é, e aí com a onça Bota pra cabeça Meu amigo Pedro Belo Tamo junto, Pedro Belo Paredão das primas Israel peruano Jagumar O nome dele é Maratino e filho Vai pra azar Antes é mais um movimento que as novinhas vão dançar Porque quando elas começam elas não querem mais parar Vai, vai, vai Jagumar Mexendo a bundinha, mexendo pra lá e pra cá Sua dança é muito louca que agora vou te ensinar Eu vou te convidar pra praticar Sobe e desce, dovinha se prepara, tá chegando, vai Subidinha sobe, sobe, sobe Descidinha desce, desce, desce E subidinha sobe, sobe, sobe Descidinha desce, cago, mãe Subidinha sobe, 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 sobe E descidinha desce, ó, ó Descidinha sobe, sobe, sobe Descidinha desce A chave da Bahia está com ele Isso é mais um movimento que as novinhas vão dançar Porque quando elas começam elas não querem mais parar Vai, novinha Que é isso, minha filha Vai mexendo a bundinha, mexendo pra lá e pra cá Está muito louca que agora vou te ensinar Eu vou te convidar pra praticar Sobe e desce, dovinha se prepara, tá chegando Vai, no subidinha sobe, sobe, sobe Descidinha desce, desce Eu subidinha sobe, sobe Eu disse, descidinha desce, sobe, vai Eu disse, subidinha sobe, sobe, sobe Descidinha desce, ó, ó Eu disse, subidinha sobe, sobe, sobe Descidinha desce, desce, desce Jago Mano Adriane Turma de Alacaju Theo Santana Produções Vai, Theo A menina gosta Todo mundo gosta, vai Isso é Israel, peruano Balança, minha filha Yuri Oliveira Onde igual tu tá aí É Maredão das primas Eita, Cláudia Pipocada, eu sei que tu gosta Olha aqui, mete o fio dental e passa o óleo no bumbum Mete o fio dental e passa o óleo no bumbum Só tá estalando, então pode relaxar Pode empinar aqui, eu mesmo vou passar Mete o fio dental e passa o óleo no bumbum Mete o fio dental e passa o óleo no bumbum Só tá esquentando, então pode relaxar Pode empinar aqui, eu mesmo vou passar Chegou fim de semana, todo mundo tá ligado Ela quer ir à praia pra deixar o corpo dourado Domingo só larado, só combina com cerveja Ó o som do peruador Mete o fio dental e passa o óleo no bombom Mete o fio dental e passa o óleo no bombom O sol tá estrando, então pode relaxar Pode se empinar, que eu mesmo vou passar Eu disse, mete o fio dental e passa o óleo no bombom Mete o fio dental e passa o óleo no bombom Os sols são gostosos, aí é maravilhoso Pode se empinar, que eu mesmo vou passar Arrumpiado do cross, tá com nós Macho Ai, Alisson, é isso aí, né? Chegou fim de semana, todo mundo tá ligado Ela quer ir à praia pra deixar o corpo dourado Domingo só larado, só combina com cerveja Ó o som do peruador, encontra o óleo no bombom Mete o fio dental e passa o óleo no bombom Onde é o fio dental e passa o óleo no bombom Entrando, então pode relaxar Pode se empinar, que eu mesmo vou passar Mete o fio dental e passa o óleo no bombom Mete o fio dental e passa o óleo no bombom A menina gosta e eu gosto delas costas Todo mundo gosta Vai! Joga o bal Joga o bal Baletando com o pade É, isso aí toca no volume 50 Joga o bal e vai É mais de burro, bitch Se não é bom, é bom Vai! O oferecimento BOO entretenimento Joga pra nós Israel peruano É só o que vocês gostam Passei de nave, ela me viu Na rua da água, portando fuzil Minha alma não vê, tô um pouco distante Não me satisfaz, eu tô de... Joga o bye-bye! Passei de nave, ela me viu Na rua da água, portando fuzil Minha alma não vê, tô um pouco distante Não me satisfaz, eu tô de olho no lance Tipo Hollywood Se transforma a vida, vem por cima da jereca Vai! Toma! 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 Joga o bal Se controla a vida, vem por cima da jereca Vai! Toma! 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 Se controla a vida, vem por cima da jereca Vai! Toma! 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 Toma que toma! Eu disse, se controla a vida, vem por cima da jereca Vai com tudo! Bota pras cabeças Meu amigo Leleca de Souza, tamo juntos Adalto Produções Paredão do Cumpade Passei de nave, ela me viu Na rua da água, portando fuzil Minha alma não vê, tô um pouco distante Oh, me satisfaz Eu tô de olho no lance Passei de nave Ah! Ah! Eita banda boa! Vai! Minha alma não vê, olha que um pouco distante Me satisfaz Eu tô de olho no lance Tipo Hollywood Você controla a vida, vem por cima da jereca Toma! 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 Você controla a vida, vem por cima da jereca Vai! Toma que toma, que toma, que toma, que toma, que toma Você controla a vida, vem por cima da jereca Toma, toma, pega, receba Toma! Você controla a vida, vem por cima O nome dele é Sandrinho, Sandrinho de Alapiraca Alagoas Brasil Joga o mal e vai na batera do Brian Estambul Joga o mal Baila comigo Israel Peruano Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no mão do Rani Bota tudo, bota tudo, tudo, tudo E vai, vai Com a brisa sem fazer alarde Tropa do broncho, só tem menino, sei Oi, 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 oi Que pode, pode sem massagem Pode que elas gostam que nós não tem piedade E hoje eu tô com a tropa do broncho Sobe balançada que só tem moleque astuto Mas pode quando fica escuro Pode, 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 coloca, coloca tudo E hoje eu tô com a tropa do chute Se sobe balançada que só tem Tu bate tudo aqui, ó Voz bota quando fica escuro Pode, 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 coloca, coloca tudo Te chamei pra vir pra minha base Bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no mão do Rani Mas vai foder no mão do Rani Bota tudo, bota tudo, bota com vontade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque astuto Mas gosta quando fica escuro Pode, 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 coloca, coloca tudo Puxo e puro com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque astuto Mas gosta quando fica escuro Pode, 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 coloca, coloca tudo Puxo e puro com a tropa do bruxo Isso aqui vai tocar na JBL do Bramão Que show! Vai ou não vai? Vai! Renaud e puro entretenimento Bata Gumba! Rido Diu Esse olho redolado dela Esse olho redolado dela E pipi, pirou de vez, pipi, pirou de vez Ela tá de minissanha, MC, ela tá de minissanha Olha que eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Preta, olha que eu vi etiqueta Da calcinha da menina Esse preta, olha que eu vi um babado Olha que eu quase me acabo De tanto, ó o que eu fiz, ó Ei mãe, vem, vai Mas ela desce com a mão na cabeça Ela desce com a mão na cabeça Vai lá mostrar seu gingado, mulher brasileira Mas ela desce com a mão na cabeça Desce com a mão na cabeça Vai lá mostrar seu gingado, mulher Eita, lelê É daquele jeitinho que o povo gosta Aeroformer, a marca que mais cresce, Bradão Que eu sei que tu gosta É, de novo Esse olho rebolado, olha, olho rebolado dela Olha o rebolado dela E pipi, pirou de vez, pipi, pirou de vez Mas ela tá de menina e saia Mas ela, ela tá de menina e saia Olha que eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Preta, olha que eu vi etiqueta Da calcinha da... Ivan, rei dos acessórios, acabei de ver ontem, tá aí Olha que eu vi um babado Olha que eu quase me acabo De tanto olhar... É, tu e tua amiga, vai Mas ela desce com a mão na cabeça Mas ela desce com a mão na cabeça Mostra seu gingado, mulher brasileira Mas ela desce com a mão na cabeça Desce com a mão na cabeça Olha, mostra seu gingado, mulher brasileira O nome dele é Chino Cedês Bebeto Cedês de Caruaru Bebe tudo o Cedê de Pesqueira, tá aí E ele, ele é o Mercedes Diagumar de Balação João Edson Cedês, está aí, eu esqueço nunca João Edson, tá na cabeça e no coração, vai João Edson Ô Nilton Moura, meu patrão Esse é meu patrão Carro parado, com vida embaçado Cuidado, cuidado, é motel disfarçado Carro parado, carro balançado Sumido e descendo Tem gente ficando Olha quem nunca namorou, quem nunca fez amor No carro, no carro Tomou umas e outras e deu uma fugidinha No carro, no carro Quem nunca namorou, quem nunca fez amor No carro, no carro Tomou umas e outras e deu uma fugidinha No carro, no carro Aí ó Eu disse bancos reclinados Olha que braços abraçados É bom demais Ei Corações acelerados Olha que apaixonados no carro Carro parado, com vida embaçada Cuidado, cuidado, é motel disfarçado Carro parado, carro Quem nunca fez não sabe o que tá perdendo Vai Esse carro parado, olha, com vida embaçada Cuidado, cuidado, é motel disfarçado Carro parado, carro balançado Subindo e descendo Tem gente ficando Carro parado, é motel disfarçado Eita, Lele, é mais de Burubit Bola, Maxwell Essa aí sabe trabalhar Joga pro peruano, vem Bancos reclinados Que aí é esse, morena? Com braços abraçados A Martina, que é isso aí, mocha? Corações acelerados Olha que apaixonados no carro Esse carro parado, com vida embaçada Olha, cuidado, é motel disfarçado Esse carro parado, carro balançado Subindo e descendo Esse carro parado, eu disse Esse carro parado, eu disse que nem o Zé Martins Olha, cuidado, cuidado, é motel disfarçado Carro parado, carro balançado Subindo e descendo O empresário tá O que é isso aí? Entendedores entenderam o que eu quis passar Já não vai, não vai Bora, caiqueiro, capricha, meu filho Vai! Eita, Bebê Em nome de Bum Entretenimento Eu falei Bum Não vou fazer nada que você não queira Mas eu vou provocar até você querer Tu é a prova viva Que dinheiro nem sempre compra felicidade Tu tá com semblante de quem tá vivendo Morrendo de saudade Ele te enche de presente E tu tá presa no passado Lembrando da gente suado Fazendo um love safado Sem ar condicionado Ele te dá de tudo A vida de luxo Mas tu não me esquece Tu era mais feliz na minha kitnet Comigo era lapada Era sobe e desce Ele te dá de tudo A vida de luxo Mas tu não me esquece Tu era mais feliz na minha kitnet Comigo era lapada Era sobe e desce Oh, 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 oh Ele te enche de presente, tu tá presa no passado Lembrando da gente soado, fazendo um love safado Sem ar condicionado Ele te dá de tudo, uma vida de luxo Mas tu não me esquece, tu era mais feliz na minha guirinete Comigo era lavada, era sobe e desce Eu te enche de tudo, uma vida de luxo Mas tu não me esquece, tu era mais feliz na minha guirinete Comigo era lavada, era sobe e desce Vem trabalhando, vem crescendo, representando Tamo junto meu parceiro, Israel Peruano Respeito no homem Aumenta Baixa, trocou as cordas, foi! Rapaz, tá envenenado hoje esse baixo É isso, meu baixista Olha quem chegou aqui, a guitarra Eita, menino, ele é ele Isso, aumenta, pode aumentar aqui Aqui, aumenta, aumenta, é isso É, vai Eita, aí o povo se balança Essa é a passagem que o povo gosta Vai lá por mim, pode aumentar Essa, essa, essa É, isso, isso, segura Menino do tacado, tá de parabéns, eu gostei Rapaz, isso aqui é pra passar o som Dino Ó o menino da sanfona Ele tá aí, é Ê, ê, som, ê, gostei, gostei Tá pronto pra começar Música 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 Obrigado. 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 Obrigado.